Fala pessoal, vou trazer aqui uma dica, tá? Esse aqui vai ser um conserto rápido, embora eu já sei o que é, qual é o problema, eu decidi gravar aqui um vídeo para mostrar a vocês, tá? Porque é uma coisa rápida de resolver, e isso vai ser muito útil, porque pelo que eu estou vendo aqui, é um defeito crônico dessa TV. O problema, pessoal, já vou apontar aqui para vocês, tá? O problema crônico que acontece aqui nesse regulador. Esse regulador, pessoal, é um regulador de 3,3 volts, o endereçamento dele é o U701, e ele é um componente, um regulador com capacidade de 5 amperes, tá, pessoal? Então vocês não podem colocar qualquer regulador. Vou mostrar a vocês como que faz para confirmar se o problema é esse, pessoal. Essa TV aqui já foi mexida, tá? Já passou por alguma assistência anteriormente, e aqui já levou o ponto de solda, pessoal. Mas só em tirar a tampa, pela experiência que eu tenho, já desconfiei que fosse o regulador quando vi o ponto de solda, já fui direto nele e vou mostrar para vocês como que eu identifiquei que ele está com problema. Vou dar um zoom aqui para vocês, pessoal. O regulador é esse aí, ó. O U701, tá, pessoal? Esse componente aqui, ó. Ele, ele é aqui, pessoal, é o... Aqui tem um lado dele aqui, pessoal, esse aqui, se eu não me engano, é o terra, esse aqui é o VIN, que é a voltagem de entrada, tensão de entrada, ele no caso é de 5 volts, 5,2 mais ou menos. E aqui, pessoal, é a saída dele de 3,3 regulado. E essa saída de 3,3, pessoal, vai alimentar esse outro regulador com 3,3. E esse outro regulador, ele... Ainda não sei qual é a tensão de saída dele, pessoal, mas é porque ele é um regulador ajustável. É o G1034, mas é um regulador ajustável. O ajuste dele é de acordo com a tensão de entrada e o resistor que é ligado no GND dele, pessoal. Provavelmente, esse outro regulador, ele deve sair 1,8 ou 2,5, talvez 1,5 volts, tá? Para alimentar a memória RAM da placa. Se for DDR3, é 1,5. Se for DDR2, é 1,8 volts. Mas possa ser também que, de repente, seja a tensão de 2,5, tá? Mas se esse aqui, pessoal, sair uma tensão inferior a 3,3... Esse aqui também vai sair uma tensão menor do que deveria. Então vamos lá. Sem mais de delonga. Vou ligar a TV aqui na tomada. Vou colocar a ponta de prova aqui no... Colocar aqui no GND, né? No chassi da TV. Vamos lá, aqui no GND. Deixa eu colocar aqui para não ficar na frente. Vamos lá. Deixa eu botar aqui um motivo para ficar mais perto. Beleza. Já está para aproximar um pouquinho mais. Pronto. Vamos lá, ó. Aqui nós temos a tensão de entrada, ó. 5,2, tá? Pino da direita. No caso, o GND é o da esquerda, pessoal, ó. Aqui não tem tensão nenhuma. Aqui é o GND, ligado ao terra, tá? E aqui é a saída, pessoal. Como é um regulador fixo de 3,3, deveria estar saindo 3,3. Ah, pô, será que tem alguma fuga aqui na saída de alimentação dele? Seria possível sim, pessoal. Mas como eu sei que esses reguladores aqui dão muito problema, principalmente esses de 3,3, eu já tenho quase certeza absoluta que é ele. Então é só pegar e trocar que a TV vai voltar a funcionar. Qual o problema que ela dá? Às vezes ligava, às vezes não ligava, até chegar um momento que foi piorando e ela não liga mais. Tá, pessoal? Simplesmente bota na tomada, às vezes o LED vermelho fica aceso, aperta para ligar e não liga, às vezes aperta para ligar o LED vermelho e apaga e a TV não liga, e às vezes o LED vermelho nem fica aceso. Então, pessoal, aqui, ó, aqui está errado já a tensão de saída de 1,31, e aí vai chegar essa tensão aqui, ó, 1,31, e aqui vai sair menos ainda, pessoal, ó. Aqui vai sair em torno de 400 milivolts, né, 390 e poucos milivolts, tá, pessoal? Se você pode diminuir aqui a escala, ó, a gente vai ver lá, ó, 391 milivolts. Então, se aqui falha, aqui também falha e a TV não funciona, porque não tem nem a alimentação que alimenta o microprocessador e nem a alimentação que alimenta a memória RAM, caso isso aqui realmente alimente a memória RAM. Então, vamos até confirmar aqui, pessoal, se tem a mesma tensão nos capacitores de filtro da memória RAM. Deixa eu ver aqui onde tem algum capacitor. Aqui não dá para ter certeza, parece que se isso aqui for da memória RAM, às vezes o capacitor de filtro da memória RAM fica embaixo, né, da placa, não sei. Mas, enfim, pessoal, mais à frente a gente vai saber o que é esse regulador alimento, porque aqui eu só vou efetuar o conserto, eu não estou estudando a placa toda. Então, vamos lá. Já passei aqui a referência para vocês e no final vou passar a referência dela funcionando e outras tensões também importantes para o funcionamento da placa. Vamos lá, pessoal, o que eu vou fazer? Primeiramente, óbvio, né, vou desligar a TV da tomada, vou vir com ferro de solda, pessoal, não vou usar a estação de ar quente, não é necessário para fazer essa troca desse componente, ferro de solda de 60 watts, pessoal. Vou aplicar estanho novo nos três terminais. É bem simples para trocar, pessoal, nos três terminais. Agora eu vou usar um bastão de 10 solda, pessoal. Essa aqui é uma solda de derretimento mais fácil e ela se mantém por mais tempo líquida. Mas antes, para poder a solda não ficar... Eu usar um fluxo de solda aqui, mas está lá na outra bancada, então vamos assim mesmo. Então eu já vou aplicar aqui já um pouquinho só, pessoal, desse estanho aqui, vai facilitar bastante a remoção, tá? Então bem cuidado com os componentes SMDs em volta, pessoal, esses componentes pequenininhos, para não acabar juntando solda ali, fechando curto, e causar um problema pior, né, do que esse aqui. Esse aqui, na verdade, é um efeito simples, bem simples de resolver. E a troca, pessoal, que a gente vai fazer, vai ser por um da mesma capacidade, eu comprei até a quantidade, pessoal, está aqui no saquinho, ele é até mais duradouro do que esse aqui, porque ele aguenta mais temperatura. Então vamos lá, pessoal. No caso, ele aguenta trabalhar mais tempo quente, no caso. Ele aguenta trabalhar com mais caloria, no caso. aqui a gente vai ter uma certa resistência para tirar, porque o regulador está aqui numa grande trilha aqui de... ó, mas já saiu, ó, trilha de cobre, que é usada para dissipar, que é para soldar, onde fica soldado o pino 2, pessoal, do componente, esse pino do meio, e também serve para dissipar o calor que é gerado nele. Todo regulador de tensão, pessoal, ele gera um calor, tá? Um calor, assim, é... moderado, né? Vamos dizer moderado. Alguns precisam até de dissipador de alumínio, porque ele vai trabalhar dando uma queda de tensão, né? Se for um step down, né? Step down, que, no caso, é... recebe uma tensão maior e diminui. Aqui eu estou sugando aqui, pessoal, o excesso da solda. Cuidado com... com essa borra de solda que cai, pessoal, tá? Para não se espalhar pela... em volta aqui, pelos componentes, não fechar curto. Quando a gente está gravando o vídeo, a gente fica... um pouquinho mais limitado aqui. Mas faz parte. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma limpezinha básica. Só para facilitar a visualização aqui, para ver como é que está, e... também para... facilitar a soldagem do componente bom, do novo componente. eu estou usando um componentezinho, pessoal, com álcool isopropírico. na verdade que eu poderia até eu ter usado o redutor, o... o redutor thinner. Ele é mais severo aqui, limpa mais fácil. não precisa ficar tanto tempo passando com a tonete, ele já limpa bem mais rápido. Mas está lá, bem limpinho. Agora eu vou botar aqui, posicionar o novo componente. Os pinos são iguais, pessoal, eles batem certinho, tá? O terra com terra, VIN com VIN, VALT com VALT. Posicionar ele aqui. terra de solda aqui, pessoal, tem que ser de 60 watts, de 40 já vai ter mais dificuldade para remover o componente. Para soldar também, mas para remover, mais dificuldade ainda. Posicionei aqui, pessoal, ó, certinho. Já soldei o VIN. No caso, se não me engano, esse aqui é... no datasheet é o pino 3, pessoal. É numerado como pino 3, né? Mas aí depende da interpretação de cada um. Mas aí eu tenho que falar de acordo com o que está lá no datasheet, porque eu estou ensinando. Tem que dar referência do que está no datasheet. Pronto, já soldei o GND, agora estou soldando VALT. Ou seja, voltagem de saída, tensão de saída. Aqui eu gosto de caprichar mais na solda, botar bastante Stein, porque é onde vai dissipar o calor do componente. Então tem que estar bem soldado aqui, com bastante Stein, para garantir um bom contato e uma boa dissipação também de calor. Pronto, está bem soldado, pessoal. Como ele está muito quente, agora devido à soldagem, eu vou passar mais um pouquinho de álcool, um cotonetezinho, para limpar e também esfriar ele, pessoal. Acelerar é o processo de resfriamento, para quando a gente ligar não dar problema. Bom, pessoal, a condição da TV aqui chegou tão ruim já, esse regulador ficou até só tão baixo, vocês viram aí, 1,3V, quando era para ter 3,3V, que a TV não estava nem ligando. Quando eu botei na tomada, o primeiro teste, o LED vermelho acendeu, apertava para ligar, não ligava. Tirei da tomada, quando coloquei de novo, o LED vermelho nem acendia, pessoal. Muito menos a TV funcionava. Agora aqui provavelmente já vai dar os 3,3V, se não der, aí eu vou procurar mais problema na placa, mas a gente tem que começar pela troca do regulador, que já é 90% de certeza que o problema é ele. Bom, pessoal, aqui já deu tempo suficiente para evaporar o álcool, o álcool evapora bem rápido. Agora eu vou posicionar aqui a ponteira e vou ligar a TV na tomada para a gente ver se já vai marcar os 3,3V. Ó. Pessoal, aqui deu os 3,3V, mas foi no autoteste, ela voltou, acho que para o stand-by. Quando ela volta para o stand-by, os 3,3V é desarmada, mas desliguei a da tomada, o multímetro não registrou porque estava em 2V de limite. Vou ligar de novo. Está lá, pessoal, marcou os 3,3V. Vou fazer até melhor, vou botar aqui para registrar a tensão máxima e vou ligar novamente, pessoal. Liguei. Está lá, pessoal, registrou os 3,3V, cravado certinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para registrar a tensão em tempo real. Desculpa, pessoal, não estava pegando aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Então, pessoal, vou ligar a TV aqui. Está lá, deu os 3,3V e descarregou. Descarregou por quê, pessoal? Porque a TV faz um autoteste e desarma. Então, essa tensão aqui só arma com o secundário da fonte, ou seja, só quando a TV liga. Mas como estava com 1,3V, ela ficava o tempo todo tentando fazer o autoteste e não conseguia, tá? Então, agora aqui, vou botar para registrar a tensão máxima. Vou ligar, vocês vão ver que está chegando lá os 3,3V. A TV faz o teste. Vou botar agora para medir a tensão real aqui. Está zerado agora. Isso aqui é o normal da TV, tá? Vou fazer novamente. Em tempo real, liguei, deu os 3,3V e agora ela permaneceu com os 3,3V. Por algum motivo, ela não segue muito uma regra aqui se ficar tirando e colocando a tomada, pelo visto. Atirei de novo, deixei um tempo maior para descarregar, vou conectar, deu os 3,3V, desarmou. É porque a gente tem que dar um tempo para a TV descarregar, né? Senão ela acaba bugando, né? Então, pessoal, agora eu vou apertar o Power aqui, vamos ver se a TV vai ligar e se vai arrumar os 3,3V. Ah, está lá, pessoal, já arrumou os 3,3V. Vamos ver se vai acender a luz do backlight. Vamos ver se a TV vai ligar. Acabamos que checar também aqui para ver se está funcionando tudo direitinho. Deixa eu ver, pessoal, porque aqui parece que não tem nenhum furinho para ver se ela está acesa. Pelo visto, pessoal, ainda deve ter mais problema. Nós estamos aqui com os 3,3V. Os 3,3V agora está chegando aqui. Vamos ver se aqui é 1,5V ou 1,8V. 1,5V, só que está com 1,49V. Um pouquinho baixo. Está dentro da tolerância, tá, pessoal? Mas possa ser também que esse componente aqui não esteja muito legal. Vamos verificar aqui se está tudo certo. Tudo certo. Pode ser que nós temos aqui mais algum problema, algum capacitor estufado, algum outro regulador ruim, defeituoso. Esse regulador está com 3,3V. A tensão, pessoal, de regulador de placa principal de TV geralmente é 1,2V, 1,5V, 1,8V, 2,5V, 3,3V e 5V. E algumas TVs mais antigas têm também 9V, tá? Mas é mais difícil. Os reguladores, tá? Vamos ver aqui, então, a tensão dos outros. Ó, 2,5V, 1,2V, 3,3V. Podemos considerar que as tensões aqui estão normais, tá? Porque são valores comuns. Seria muita coincidência se a tensão está diferente do que deveria estar, mas está certinho na tensão que é comum nos reguladores de uma placa principal. Pra ter certeza, a gente teria que analisar a placa, esquema elétrico e tudo mais, mas podemos considerar por enquanto que as tensões estão normais, Mas a TV não ligou. O que eu vou fazer? Bom, pessoal, eu tive aqui uma situação atípica, né? Não foi somente a troca do regulador, e normalmente é só a troca do regulador. Vocês estão notando aqui que o prestador está sem o dissipador. Eu tive que fazer aqui, pessoal, o rebauling do prestador porque, como essa TV já passou por outra assistência, né? Ela já tem marcas aqui, adesivos, né? De outra assistência. Eu vi que esse regulador original que estava aqui, ele tinha sido ressoldado, estava com marca de ressolda. Eu deduzi que o técnico poderia ter avariado mais alguma coisa na placa, né? E aí eu não mostrei pra vocês como que eu fiz pra chegar ao problema porque eu perdi um tempo legal aqui, pessoal, e não é uma coisa normal disso acontecer, isso aqui foi uma eventualidade por algum outro técnico inexperiente. Então, eu fiz aqui toda uma análise, inclusive eu vou passar pra vocês aqui alguns parâmetros de funcionamento, de reguladores, o PFC funcionando, com a tensão aqui nesse capacitor, as tensões aqui principais aqui da placa, né? Eu vou passar pra vocês. Até pra vocês também comparar com a TV de vocês pra ver se está tudo ok, né? A TV aqui já está em perfeito funcionamento, então tudo que eu passar pra vocês é o parâmetro correto de funcionamento aqui de cada ponto de medição. Então, pessoal, o que eu deduzi aqui? Como eu verifiquei placa-fonte, verifiquei vários componentes aqui na placa-principal e parecia estar tudo ok, eu cheguei à conclusão que devido a ter um escurecimento aqui com um pouco de fluxo de solda em volta do regulador, eu deduzi que o técnico ele fez um ME, deu um aquecimento aqui no processador e sem tirar o dissipador do processador, sem tirar o dissipador do processador, pessoal. Ele deu um calor e o que pode ter acontecido aqui, teoricamente? A placa empenou e deu um problema de solda BGA no processador. Então, o que eu fiz, pessoal? Levei a placa pra bancada, por baixo da placa deu um calor de 350 graus durante 30 segundos, isso é chamado ME, tá, pessoal? É só a nível de teste pra ver se a TV voltava a funcionar. A TV voltou a funcionar perfeitamente, o pessoal ligou, ficou ligado aqui horas funcionando, mas eu sei que uma hora o problema ia voltar, né? E esse teste, esse ME é apenas pra nível de teste. Então, depois de confirmar que o problema era na solda do processador, eu fiz o rebaude, pessoal. Vou botar na tela pra vocês aí, algumas fotos que eu bati, tá? Eu fiz o rebaude aqui desse processador, troquei todas as esferas de solda, e soldei no lugar novamente, esse é o serviço correto. Agora, falta apenas fazer uma pequena limpeza aqui, eu já botei a placa de molho no álcool, pra tirar todo o fluxo de solda, deixei secar bem na estufa, pessoal, só que ela ainda fica com um pouquinho de marca, é normal, o álcool deixa isso. Agora, eu faço uma limpeza aqui com um papelzinho e um tinner, tá, pra ficar 100% limpo, e vou colocar aqui o pad, o termopad de novo, e o dissipador, e o dissipador ele é soldado do outro lado da placa, e aí vai estar pronta a TV pra entregar o cliente. Então, aqui agora eu vou mostrar pra vocês aqui a TV funcionando, ó, pessoal, botei ali a tomada, deixa eu virar ela aqui, apenas pra mostrar que ela tá ligando, tá funcionando, já testei tudo, pessoal, é, canal de TV, HDMI, tá tudo funcionando, ó, deixa eu posicionar a câmera aqui pra vocês, era somente o regulador, mas como, é, mexeram na TV, acabaram danificando também a solda do processador. Então, vocês não se preocupem com isso, tá, talvez aí pra algumas pessoas vai servir essa dica do processador, caso troque o regulador e não funcione, porque ele já pode ter passado por uma outra assistência, e podem ter feito o mesmo erro aqui, né, a placa ter causado o mesmo erro, então pode servir essa dica aí pra outras pessoas, né, e nem tudo que a gente vê na internet um vídeo é o mesmo caso da gente, às vezes tem algo a mais ou algo diferente, mas nessa TV aqui, pessoal, realmente aquele regulador ali, ele é problemático, pessoal, ele dá problema mesmo, tá, então vocês pegarem essa TV já vai direto nesse regulador pra verificar, ó, desliguei ela, vou ligar de novo, ela é LED verde, ela emite um somzinho, pessoal, quando liga, ó, apareceu o som ali lá e tá funcionando. Agora, pessoal, vou passar aqui pra vocês alguns parâmetros de funcionamento, tá, primeiro vou passar aqui o parâmetro, pessoal, com a TV desligada, tá, TV desligada, vamos lá, TV desligada, vou fazer até melhor, pessoal, vou começar pela placa fonte, tá, com a placa fonte, vamos lá, deixa eu estar pegando aqui, começar pela placa fonte, vamos lá, PFC, pessoal, já começo pelo PFC, porque se no PFC estiver chegando a alimentação, eu sei que não tem fusível partido, tá, na entrada, os filtros de linha estão ok, a ponte de retificadora tá ok, né, então já começo pelo PFC, ó, tá lá, PFC, a TV está ligada de 110 volts, tá, pessoal, 127, 110 volts, então a tensão que tem que dar é em torno de 165, tá, não pode ficar oscilando, a oscilaçãozinha mínima que é normal da rede elétrica, beleza, tem PFC, tem alimentação de alta, aliás, o PFC ainda não está ativo, a gente só vai ativar quando a gente ligar a TV, e a tensão vai subir bem mais do que está ali, pessoal, vou mostrar a vocês mais à frente isso, aí nós vamos testar aqui, pessoal, o ponto de alimentação que deixa a placa, a placa principal em ponto de gatilho, tá, que geralmente algumas TVs são chamadas de stand-by, ou em algumas vem apenas escrito 3,5 volts, 5 volts, 5,2, nesse caso dessa TV aqui em específico, são os tios vermelhos, pessoal, vou encostar aqui, ó, deixa eu ver se está pegando aqui o multímetro, está pegando aí, ó, pessoal, vamos lá, fio vermelho, ó, 5,2, certinho, pessoal, estável, se essa tensão estiver oscilando, pode ser um problema nos capacitores, aqui da placa-fonte, pode ser um consumo excessivo por uma fuga ou um curto na placa principal, então não adianta também só desconectar aqui da placa principal e ver se a tensão vai subir, porque às vezes a tensão sobe porque não tem consumo nenhum, aí uma placa está debilitada, tirando o consumo já o suficiente para a tensão subir, então isso não é um teste muito válido, pode ser alguma coisa também na fonte, pessoal, do micro, desse microcontrolador, né, aquele que faz a função dos 5 volts aqui, se não me engano, nesse transformadorzinho em chopper também, tá, então, pessoal, aqui é muito difícil esse tipo de problema, então aqui eu não vou passar muitos detalhes, né, eu já vou aqui direto ligar a TV aqui e mostrar para vocês aqui o PFC atuando, vou ter que aumentar aqui a escala do multímetro, porque a tensão aqui é mais alta, o PFC geralmente é de 380 a 400 volts, pessoal, dependendo da TV, isso só quando a TV está ligada e quando a TV tem PFC, tá, vou ligar a TV, ó, tá lá, pessoal, 392 volts, tá, isso é o normal para essa TV, tá, 393 volts, com ela funcionando, isso é o perfeito funcionamento, tá, agora vamos para a placa principal, que é o mais importante aqui, eu não posso nem deixar ela muito tempo ligada também, porque ela está sem o dissipador, desliguei agora aqui a TV novamente, vamos medir aqui os reguladores, pessoal, eu sempre meço os reguladores, porque se ele estiver tudo ok, pessoal, geralmente o problema é no processador, é um problema na memória, tá, então eu sempre começo por eles, bom pessoal, vamos lá, eu dei um cortezinho aí, porque o último estava na escala de mil, e eu acabei esquecendo, não vai pegar a tensão de alguns reguladores com a tensão muito baixa, com a TV desligada, pessoal, vamos lá, vamos medir aqui o primeiro regulador, que é o que nós trocamos, o vilão, né, que é o problema crônico dessa TV, que eles ajudam o problema, a TV stand-by, ou seja, desligada, ligada na tomada, mas desligada no botão, aqui não mede nada, aqui não vai medir nada também, porque esse aqui ele é alimentado por esse, vamos medir agora esse outro reguladorzinho aqui, ó, nós temos 3,3 volts nele, então ela é stand-by, esse daqui não temos nada, esse aqui não temos nada, esse aqui não temos nada, tá, então esse aqui também não vai ter nada, como eu falei, ele é alimentado por esse daqui, mas nós temos mais dois reguladores embaixo da placa, pessoal, temos esse aqui, não mede nada, temos esse outro aqui que mede 1,8, pessoal, 1,8, aqui nós temos a memória NAND, e a memória é pronta, tá, mas não vem o caso aqui, agora pessoal, vou passar com a TV ligada, passar as medições com a TV ligada, ó, TV ligada, tá, 3,3 volts, certinho, o regulador que estava com problema que nós trocamos, tá, é, aqui que tinha 3,3 vai permanecer com 3,3, e todos os reguladores agora tem que marcar uma tensão, pessoal, esse aqui é 2,5, esse aqui é 1,2, esse aqui 3,3, esse aqui 1,5, esse aqui 2,5, esse aqui 1,8, então pessoal, essas tensões tem que estar, é, sendo apresentada aí na placa, tá, com a TV ligada, se tiver com a tensão diferente disso, é porque provavelmente tem um problema ali naquele circuito, tá, geralmente no próprio regulador, tá, eu não vou passar aqui somente o regulador que eu troquei, vou passar esses parâmetros porque eu às vezes busco alguns parâmetros de funcionamento de TV na internet, pessoal, e é bem, bem carente de informação, né, o pessoal mostra só aquilo que fez, então acho importante passar pelo menos algumas coisas importantes aqui na placa, tá, pra ajudar outros colegas com outros tipos de problema. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram aí das dicas, né, deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal pra tá ajudando, incentivando, tá mantendo o canal no ar, tá, pessoal? Tudo que eu aprender, que eu sei também, sempre que tiver uma TV aqui que eu for mexer, que tiver algum conteúdo legal pra passar pra vocês, vou tá passando, agradeço a atenção de vocês até já, até o próximo vídeo.